Francesco Clemente Giuseppe Sparanero Mais conhecido como Franco Nero. Nasceu na Itália em 23 de novembro de 1941 na cidade de São Próspero e cresceu em Bedonia e Milão. Ele estudou por um curto período na Faculdade de Economia e Comércio antes de abandoná-la para ir estudar no Piccolo Teatro de Milano. Seu primeiro papel cinematográfico foi uma pequena participação no filme, La Ragazza Empréstito, de 1964. Mas só ganhou destaque quando interpretou o famoso Django em 1966, um clássico do western de produção ítalo-espanhola. Ainda neste ano ele participou em mais oito filmes, como O Tempo de Massacre e Adeus Texas. Depois disso sua carreira foi um sucesso onde atuou em dezenas de filmes, nos quais eu vou citar três dos melhores filmes de western e do qual ele foi protagonista. Django É um filme hispano-italiano de 1966, do gênero western espaguete. O filme traz no seu elenco Franco Nero, o Django José Boda Lusufoli, o general Hugo Rodrigues Eduardo Martínez Fajardo, o major Jackson Loredana Nussiak, a Maria O filme se passa quatro anos após o fim da guerra civil em 1869. Django é um ex-soldado do exército da União que lutou na guerra civil americana. Ele chega a uma cidade sombria, encharcada de lama, perto da fronteira com o México, no sudoeste americano. Ele arrasta um caixão onde está escondida uma poderosa metralhadora. Django se depara com uma guerra violenta entre um bando de mexicanos liderados pelo general Hugo Rodrigues e um clã de militantes racistas sob o comando do sádico Major Jackson. O general Hugo Rodrigues é um antigo amigo seu, com o qual ele faz um acordo. Mas ele desconfia das intenções de Rodrigues e resolve se juntar a Maria. Armado com a metralhadora, Django passa a jogar os dois lados um contra o outro na busca de dinheiro e a vingança contra Jackson, o Major que assassinou sua esposa anos antes. O retorno de Django Lançado na Itália em 3 de dezembro de 1987, traz no seu elenco, nada mais que o Franco Nero. Django se aposentou da vida de pistoleiro. Ele vive em um convento na América do Sul onde é conhecido como Irmão Inácio. Um dia, porém, ele recebe uma visitante inesperada que traz uma má notícia. Sua filha Marisol que até pouco tempo ele não sabia de sua existência foi raptada pelo cruel príncipe Ungar Orlowski que tem o apelido de, o Diabo, por causa da sua crueldade. O Diabo com seu barco bem armado e um punhado de soldados e bandidos locais, escravizam homens para sua mina de prata e vende as mulheres para bordéis. Diango, então vai em busca do barco, mas é capturado e sadicamente torturado e levado à mina como escravo. Com a ajuda do professor Gun, consegue escapar e promete libertar todos da escravidão. Ele não hesita em ir num cemitério desenterrar sua famosa metralhadora que está em um túmulo onde está escrito, Diango. A partir daí, conhece um jovem indiano que se torna seu braço direito. Levando sua metralhadora escondida em um carro funerário, liberta as meninas, mas descobre que sua filha Marisol continua no barco de Orlowski. O ataque contra o barco acaba se transformando em uma amadilha mortal para o Diango que é capturado, amarrado e deixado para morrer no sol com o pequeno índio e a Marisol. Depois de ser libertado, ele começa a sua vingança. Com a ajuda de seu fiel amigo Gun, ele acaba matando todos os homens de Orlowski. Depois, o próprio príncipe Orlowski é morto pelos escravos que foram libertados. Cumprida a sua vingança, Diango deixa Marisol e o jovem índio que tinha se tornado seu amigo e sua irmã Dolores numa tribo. Diango sai em busca de pessoas que precisam de sua ajuda, prometendo que um dia ele irá voltar. Queoma Lançado em 1976 Traz no seu elenco Franco Nero, William Berger e Udi Strode É um filme italiano do gênero Western Spaghetti Um dos últimos filmes notáveis do seu gênero, é considerado por alguns como um dos melhores Western Spaghetti já feitos com suas cenas em câmera lenta. Ao final da guerra civil americana, um pistoleiro mestiço cansado de fazer da morte um meio de vida, retorna para aquilo que um dia costumava ser seu lar. Seu nome é Queoma. Porém, agora sua cidade natal está totalmente destruída pela peste sob o comando de um homem chamado Capitão Calduel. Seus meio-irmãos But, Sam, e Lenny, trabalham para o capitão, e Queoma se vê sozinho contra todos eles. Agora ele está preso no meio de uma batalha selvagem entre inocentes colonos, bandidos sádicos e seus meio-irmãos. Em uma terra de ninguém, o grito de um homem ecoa clamando por justiça a qualquer custo, um preço que será pago a balas.